Quatro pessoas foram detidas durante uma ação da PM realizada no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. Sessenta pedras de craque e quase dois mil reais foram apreendidos. O tenente da PM, Rafael Lemos, gravou um vídeo falando desse caso. Vamos ver. Durante a operação no bairro Vila Rica, com o intuito de desarticular o tráfico de drogas na favelinha do Vila Rica, as equipes do Estado de Comóvel recebem a informação que indivíduos estariam deslocando do bairro Santa Helena para a favelinha do Vila Rica com entorpecentes para comercializar no local. As equipes foram colocadas no terreno para monitorar. Durante o monitoramento foi constatado o tráfico de drogas. Os militares cercaram o local, conseguiram abordar os suspeitos. E durante as buscas foi localizado sessenta pedras de substância análoga a craque, a quantia de mais de mil e quinhentos reais em notas fracionadas. Foram localizados também materiais comumente utilizados para indolor os entorpecentes. Os três maiores foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico e o menor apreendido. Eles foram conduzidos juntamente com os materiais para a delegacia de plantão. Todos os indivíduos já são conhecidos no meio policial pelo seu envolvimento no tráfico de drogas na cidade de Governador Valadares. Eles têm passagens de tráfico de drogas, poste legal de arma de fogo, dentre outros. Nessa intervenção a gente apreendeu uma câmara de vídeo monitoramento, utilizada para monitorar a chegada da polícia militar.